Esse pão trançado com queijo fica uma delícia e para preparar você só vai precisar de uma xícara de leite morno, um ovo, meia colher de sal, duas colheres de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Mistura bem esses ingredientes e vamos colocar a farinha. Uma xícara de farinha e você vai mexendo, vai colocando a farinha aos poucos para você poder sentir a massa. Vamos colocar mais uma xícara da farinha que ela ainda está muito líquida. Mistura novamente e se ela ainda estiver assim pegajosa, coloca mais meia xícara. Ao total, duas xícaras e meia de farinha. Mistura novamente e agora vamos sovar essa massa. Polvilha na bancada um pouquinho da farinha, aqui eu coloquei o restinho da farinha que estava na bacia e vai apertando essa massa com a mão até ela ficar assim. Vamos colocar de volta lá na bacia e deixar ela descansar por 30 minutos para poder crescer. E fica assim, ela dá uma inchadinha. Só voltar ela para a bancada para a gente poder formar a trança. Aqui eu peguei uma faca e cortei essa massa em três partes. Esse vídeo está numa versão mais longa para poder mostrar os detalhes para vocês. Mas sempre que der, eu trago a versão mais curtinha também, tá bom? E aí é só abrindo esses três pedaços com a mão, formando uma tira que vai ficar assim, desse jeito. E vamos unir essas três tiras e fazer uma trança igual faz no cabelo mesmo. Não precisa deixar ela apertadinha, tá? Pode deixar mais frouxa. E vai passando ali as tiras uma por cima da outra até ela ficar assim, gente. Fica muito linda. Aí já coloquei na forma, por cima eu vou colocar queijo ralado. Eu indico que compre um queijo bom, uma marca boa, porque esse que eu coloquei, ele nem derreteu. Mas se o queijo derreter, ele cria uma crostinha em cima da massa que fica muito saborosa. Vamos levar ao forno, 180 graus, por 30 minutos. 30 minutos é o suficiente. E vai ficar assim, gente. Fica uma massa bem fofinha. Aqui eu já passei manteiga no meu e tô comendo uma delícia. Espero que tenha gostado da receita. Já deixa o seu joinha e compartilha.